Fala galera, eu sou o Moreno, tô aqui na Uvo Paraquedismo pra filmar o doidão do... Oiê, Clébio! E aí, Clébio, beleza? Tudo jóia, contigo! Tá tudo certo! E aí, você tá com essa roupa estranha, toda amarrada, o que você vai fazer hoje? Não, gente, eu vou pular pela primeira vez na minha vida, nossa, eu tô muito ansioso. Minha, nossa senhora. Meu coração tá assim, então não pergunta muito, eu já falo rápido, eu vou lá mais rápido ainda. Seu coração tá batendo ou tá apanhando? Ah, meu filho, tá morto já. Já tá morto no chão. É isso aí, primeira vez, vamos subir. Vamos. A gente vai subir a 12 mil pés, se tá a mais ou menos 4 mil metros, explicar mais de 220 metros por hora. Demorou? Vou estar na sua frente, manda aquele tchauzinho, coração, pouquinho, o que você quiser. Beijo! Beleza? E o mais importante é sorrir, hein? Tá bom, pode deixar. Se você não sorriu, o paraquedas não abre. É, pode deixar. Bora, partiu. Tchau. Chegamos na porta do avião. Tá no equipamento, puxando a cabeça pra trás, saímos de barriga pra baixo e tá na bunda, perfeito. Mantenha assim, batia aqui, abre os braços. E aí, vai continuar na bunda. Ah, na bunda. Ok, roubo, coraçãozinho, superman, mulher maravilha, o que você quiser fazer. Tá. Fechou? Fechado. Como o diabo você que vem de emergência, você viu agora. O que? Se acontecer alguma coisa, você vai ver esse cara na tua frente, não vai? Ah, é um abraço a ele. Se você também me ver na tua frente, tá errado, ele tá preso em você. Ah, tá. Se acontecer, abre os braços. Tá sim, vai baixo bem rápido. Mais rápido. Boa, mano. Valeu, valeu. É só dois pavês por segundo só. Obrigado. Já era, já era, já era. Bora subir. Tamo voando. Já era, brother. Voltou para o batimento agora, hein? Agora já foi. Já era. E aí, brother. Como é que você tá? Tá de boa? Não. Você olhou pra fora já? Já. Já tá na metade do caminho ainda, hein? Vamos dobrar essa altura. Vamos. Vamos. Ah, que nervoso. Aí, ó, quando a porta abrir, a portinha brecha. Quando a porta abrir, eu vou colocar pra pra aí que ele todo já abriu. Vai nada. Partiu então? Bom salto, brother. Valeu. É nóis. E aí, ó, quando a porta abrir, eu vou colocar a porta abrir, eu vou colocar a porta abrir, eu vou colocar a porta abrir. E aí, ó. E aí 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 E aí